Amado Filho Esse amor não me larga, me larga Eu não sabia que a saudade é como o mel que amarga Você se largou de mim Esse amor não me larga, me larga Agora que eu fiquei sabendo que com seu desprezo Em vez de mais livre eu estou mais preso De você tão longe, tão perto da dor, da dor Perdido sem achar o mapa do seu coração Estou condenado pela solidão Viver sem carinho e morrer sem amor, sem amor Eu não sabia que a saudade é como o mel que amarga Você se largou de mim Esse amor não me larga, me larga Eu não sabia que a saudade é como o mel que amarga Você se largou de mim Esse amor não me larga Faz muito do primeiro plano, sempre os três segundos Sem fechar no quarto, sem saber ir pra o mundo Tanto afim de alguém, sem ninguém afim Afim É triste não ter um remédio que elimine o surto A noite está longa, o dia está curto A dor está tão grande que não cabe em mim Em mim Eu não sabia que a saudade é como o mel que amarga Você se largou de mim Esse amor não me larga, me larga Eu não sabia que a saudade é como o mel que amarga Você se largou de mim Esse amor não me larga, me larga Eu não sabia que a saudade é como o mel que amarga Você se largou de mim Esse amor não me larga Amado Filho Amado Filho Ou Amor Filho Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Nesse fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Se liga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há muito tempo eu espero, amor Ter com você nesse momento Se liga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você nesse momento Botar champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que o tempo todo eu sonho Com esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Foz das vermelhas do telefone, amor Se liga a luz do telefone, amor Que há tanto tempo, amor Vou ter com você nesse momento Olha, amor Eu vim de longe, amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Nesse fim de longe, amor Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Nesse fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Se liga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há muito tempo eu espero, amor Ter com você nesse momento Ter com você nesse momento Se liga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você nesse momento Botar champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que o tempo todo eu sonho Com esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Faz as vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Se liga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você nesse momento Se liga a luz do telefone, amor Fecha as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você nesse momento Amado 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 O amor do forró Se eu sair da sua vida, eu vou pra onde? Pergunta a todo mundo, ninguém me responde Se eu sair da sua vida, eu vou pra onde? Não me dê um fora que eu sangro por dentro Não zompe de mim que eu choro de dor Não me peça tempo que meu tempo é pouco Pra ficar mudando de casar de amor Pergunta a todo mundo, ninguém me responde Se eu sair da sua vida, eu vou pra onde? Pergunta a todo mundo, ninguém me responde Se eu sair da sua vida, eu vou pra onde? Pergunta a todo mundo, ninguém me responde Se eu sair da sua vida, eu vou pra onde? Pergunta a todo mundo, ninguém me responde Se eu sair da sua vida, eu vou pra onde? Meu ponto seguro é seu coração Eu vivo a deriva longe desse porto Não bati meus sonhos que eu não sobrevivo Não me manda embora que eu não vou nem morro Pergunta a todo mundo, ninguém me responde Se eu sair da sua vida, eu vou pra onde? Pergunta a todo mundo, ninguém me responde Se eu sair da sua vida, eu vou pra onde? Não me dê um fora que eu sangro por dentro Não zombi de mim que eu choro de dor Não me peça tempo que meu tempo é pouco Pra ficar mudando de casar de amor Além do teu olhar O que mais pode haver? Se não posso te amar O que mais vou querer? Você sempre foi um show Já caiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei que você não quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar um alto preço Pra nunca mais amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver? Quem vai me compensar? A falta de você Bastaria um gesto seu Pra calmar meu coração Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além do teu olhar O que mais pode haver? Se não posso te amar O que mais vou querer? Você sempre foi um show Já caiu minha atenção Mas eu sei Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver? Quem vai me compensar? A falta de você Bastaria um gesto seu Pra calmar meu coração Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Amor, meu louco amor Amar outra mulher Amado filhos Amado filhos Amado filhos Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escreve cartas, eu já escrevi Manda recados, também já mandei Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Pode tocar Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escreve cartas, eu já escrevi Me manda recados, também já mandei Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Já chega, meu amor Já chega, meu amor Pode voltar Amado Filho Amado Filho Amado Filho O amor do forró Amado Filho Amado Filho Amado Filho Amado Filho Amado Filho Amado Filho Só sei que até hoje eu tive saudade e não te esqueci Se você disser que já me esqueceu É mentira, você não me esqueceu não Uma paixão violenta quando morre Ela brota outra vez no coração Aonde está você? Me preocupo e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo Quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu tive saudade e não te esqueci Aonde está você? Me preocupo e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo Quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu tive saudade e não te esqueci Amado filho Amado filho O amor no forró Amado filho Amado filho O amor no forró Eu tive um amor Amor tão bonito Amado filho Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu amor no forró Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão só Fui Meaning Do amor Amado陀 Amadovo Amado Amado Amando WILLwatch Amado Amado Do amor Amado Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Amado pilhão O amor do amor Amado Filho Amado Filho Com o amor do forró Sei que vou morrer Sem o seu carinho Me entreguei demais Agora estou sozinho Lá, 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 te amo Lá, 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 I love you Lá, 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 I love you Lá, 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 te amo Volta meu vizinho Volta coração Se eu errei contigo Peço seu perdão Essa casa é sua Não vai embora, ah não Lá, 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 te amo Lá, 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 I love you Lá, 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 te amo Lá, 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 I love you Sei que vou morrer Sem o seu carinho Sem o seu carinho Nem entreguei demais Agora estou sozinho Lá, 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 te amo Lá, 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 I love you Lá, 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 I love you Lá, 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 te amo Volta meu vizinho Volta coração Se eu errei contigo Peço seu perdão Essa casa é sua Não vai embora, lá, 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 te amo Lá, 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 I love you Lá, 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 te amo Lá, 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 I love you Amado filhos Amado filhos O amor do forró Amado filhos Amado filhos O amor do forró Aconteceu Com o coração De um pobre homem Na solidão Me espedacei De uma maneira Que os meus sentimentos Não estão pra brincadeira Não vou morrer Nem me matar Não vou morrer Nem me matar Doente eu vou ficar sofrendo aqui Quem sabe um dia Volte a sorrir Doente eu vou ficar sofrendo aqui Quem sabe um dia Volte a sorrir Aconteceu Com o coração De um pobre homem Na solidão Me espedacei Me espedacei De uma maneira Que os meus sentimentos Não estão pra brincadeira Não vou morrer Nem me matar Doente eu vou ficar sofrendo aqui Doente eu vou ficar sofrendo aqui Quem sabe um dia Volte a sorrir Doente eu vou ficar sofrendo aqui Quem sabe um dia Volte a sorrir Amado filho Amado filho Com o amor Doente eu vou ficar sofrendo aqui Amado filho Amado filho Amado filho Amado filho